Olá pessoal do 3D Eu vou tentar fazer mais um vídeo hoje para completar as nossas aulas de Blender Continuando aquele exercício do tabuleiro de xadrez Eu estou fazendo esse vídeo para quem já modelou as peças, já passou por essa parte e agora você quer fazer o tabuleiro para a gente poder começar a trabalhar com materiais Eu fiz um vídeo anterior a esse Onde a gente falou do principal do BSDF E eu comecei a mostrar como a gente trabalha com materiais e com nodes lá no Blender Para fazer o tabuleiro eu vou mostrar mais de um jeito possível E com isso eu vou mostrar como é que funciona o mapeamento de materiais Como que você pega uma imagem BNG, JPEG, etc. E explica o problema, onde que essa imagem vai entrar no seu modelo 3D Começando com o tabuleiro que é uma forma bem simples de visualizar isso E depois mais para frente em outro exercício a gente vai fazer mapeamentos mais complexos do que esse Vamos ver se vai dar certo Mas depois vocês me avisam aí Se ficou legal, se está dando para ouvir direitinho, etc. Tá bom? Tchau 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 Tchau